Vejam amigos meus cabelos embranquecidos E no meu rosto as rugas mostram a idade Mas só não podem ver o que eu tenho sofrido Pois tão depressa perdi minha mocidade Meu coração foi condenado a sofrer Cada suspiro representa a punhalada Não tive infância, vocês mesmo podem ver Perdi meu tempo entre as frias madrugadas Alguns momentos julguei ter felicidade Mas foi um sonho todo cheio de ilusão Deixo esta vida sem guardar menor saudade Onde encontrei somente a desilusão Direi adeus aos meus amigos e companheiros Que a vocês não parei mais serenada Vindo o tempo de um velho seresteiro Não canto mais sobre o luar de prata Já fui um ébrio e olhando meu passado Agora vejo quanto eu já fui errante A cicatriz que em meu peito está guardada É um sinal de quem já sofreu bastante Já terminaram minhas noites de orgia Vou construir um paraíso em meu lar E bem distante quero ouvir as melodias Que outros boêmios vão cantar em meu lugar É um sinal de quem já sofreu bastante Eu sou um sinal de quem já sofreu bastante